Música Até que não é tão ruim não hein O Gabriel só pode estar brincando Que diferença faz dormimos aqui ou na tenda de costume? A diferença? É que ele está fazendo isso por pura implicância Sean Aqueles outros dois que chegaram hoje Como é que é mesmo o nome deles? Abi e Mauxua Isso Eles também são novatos não? Sim E por que eles não estão aqui também? Eles são os filhos do rei Pois é Os filhos do suposto rei Tendo tratamento especial E é por isso que você está aqui O que você disse? Eu disse que é por isso que você está aqui Por falar demais Você e seu amigo Eu nem vou perder meu tempo com você Quanto a você Amonita Preste bastante atenção no que eu vou te dizer Fique aí no seu lugar E não se atreva a levantar durante a noite Nem que seja para aliviar o ventre Entendeu? Muito bem lembrado O que? Não quero apagar para ver Por que? Estão com medo que eu os mate durante o sonho? Não, vamos começar! Ele não vai fazer nada Vai Escutou? Você foi avisado Levanta daí Esse é o meu lugar Está esperando o que? Sai logo daí Desde quando esse lugar está reservado?